Muito bem, de volta com o nosso plantão Alagoas. Olha gente, câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invade uma lanchonete. Isso foi lá em Teotônio Vilela, ele armado com uma faca, um tipo de peixeira aquelas. Ele rende o cliente, empurra para o interior, bora, 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 entre. Olha lá, chegou, bora, 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 ligeiro, ligeiro, ligeiro. Armada ali, o assaltante levou dois aparelhos celulares. A polícia civil já, inclusive, identificou esse criminoso, que é conhecido por Jandinho. Durante as buscas, foram recuperados os aparelhos na casa da mãe do assaltante, viu? Ele ainda está foragido, ó. Repara, eu não entendi, ele é um ninja, é? Eu não consegui entender, ele desaparece ali, ó. Jandinho, o ninja de Teotônio Vilela. Será que ele entrou no armário? Jandinho roubou e entrou no armário. Repara que negócio doido. Jandinho, o estranho. Hum, mas se um dia eu chegar, muito estranho. Ou sair, né? Repara. Nem o Lisboa essa foi boa. O caba entra, ó. Aí faz o arraxão e some. Joga a fumacinha do ninja de Teotônio e ele desaparece. Mas, menino, que loucura, Jandinho. Você é um extraterrestre. Quem tá... É o mestre dos vagos, Jandinho. É, ele sai pelo portal ali. O portal mágico de Teotônio Vilela. Menino, vamos procurá-lo na terra do nunca. É o jeito. Bala polícia lá na terra do nunca. O cara entrou, ó. Isso, vai pra terra do nunca. Olha lá. Pela caridade, vou te contar, hein. Ei, Jandinho. Sabe de onde tu tá agora, depois desse teu desaparecimento aí. Jandinho, ou ladrão mágico. Ah, amigo, deixa eu te contar uma história bem bacana agora. Ó, tô falando da Black Friday da farmácia permanente. Estoque reforçado, viu? Preços imperdíveis. Isso mesmo. Preço de Black Friday e tudo em seis. Laurão tá falando. Seis vezes sem juros. Aproveita, vá agora, permanente, e economize com ofertas iguais a essas aqui, ó. Que a gente vai ver, ó. Inalador Inalar ou Inalapante NS por seis de R$ 22,50. Comitor de pressão Onron por seis de R$ 13,49. Fralda plena, leve três, pague dois, por seis de R$ 4,99. Reno, 475 ml por R$ 36,90. Carga Mach 3 com dois por R$ 13,90. Black Friday, farmácia permanente. Descontos imperdíveis na semana mais esperada do ano. Farmácia permanente. Sempre aí, perto de você. E perto da gente, ela vem pra falar os destaques do nosso portal P9.com.br. Doutora Fabiana Meda. Oi, Fabi, boa tarde, hein? Sextou geral, hein? Tô vendo. Olha o look da garota. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Ligadinho nos destaques do P9. Sextou sim, Lauro. Olha só. O que aconteceu com o Alanteófilo? Essa é a pergunta que muitos alagoanos fazem desde que o nome dele ficou conhecido em todo o estado, quando desapareceu sem deixar nenhum vestígio há exato um ano, no dia 23 de novembro de 2017. Carro, corpo, celular, documentos, nenhum pertence de Alain e que estava com ele naquela noite foi encontrado até hoje. Um ano depois, a Polícia Civil não tem linha de investigação ou pelo menos não divulga. E a família vive o drama dessa história, né, Lauro? Que parece não ter fim. E a nossa outra informação é que a histórica cidade ribeirinha, Penedo, será palco mais uma vez do maior evento de cinema de Alagoas. O Circuito Penedo de Cinema começa na segunda-feira, Lauro, dia 26, com oficinas, palestras, exibições gratuitas de filmes. E a programação segue até o dia 2 de dezembro. Lauro, essas e outras informações tudo lá no nosso portal, op9.com.br, para você uma ótima sexta-feira e um final de semana de descanso ou de balada. Sextou para você, Lauro. Até segunda-feira. Combinado, Fabi. Beijão para você. Um fim de semana maravilhoso. Na próxima segunda, a gente volta a se encontrar. Que coisa esse mistério aí, né, do desaparecimento do Alan. E lembrando também que Penedo já teve um festival de cinema maravilhoso. O grande festival de cinema de Penedo, que colocou a cidade em referência nacional em termos de cinema. Vou ali, vou para o intervalo. Me dê dois minutos e eu já volto com mais Plantão Alagoas.